Quero fazer uma pergunta pra vocês que é a seguinte, já viram uma pessoa ofender todas as minorias? Ou quase todas as minorias? Pois é, vamos ver no barraco de hoje, é isso. A mulher que disse o seguinte, que no lugar que ela frequentou ali só tinha, abre aspas, gordo, viado e pobre, fecha aspas, foi ela que disse isso. Será que foi o que ela disse mesmo, ou foi o que disseram que ela disse que falou? Ou foi o que aconteceu? É o que veremos no vídeo de hoje, roda a vinheta. Mentira, não tem vinheta não, galera, não tem vinheta, porque a fofoca é boa, tá? Basicamente, o que aconteceu? Tudo aconteceu, porque tudo acontece aqui numa maravilhosa thread do Twitter, porque as coisas, elas acontecem no Twitter, né, gente? O Twitter, ele é capaz de nos entregar coisas absurdas, como isso aqui. Pessoal, segue aqui conteúdo dessa FIC. Só que assim, gente, eu vi que já teve gente que fez vídeo disso, mas temos desdobramentos da fofoca, tá? Então aqui você não tá vendo só o início da fofoca, você vai ver os desdobramentos da fofoca também. Pessoal, segue aqui conteúdo dessa FIC que tá rolando no WhatsApp. A narrativa se dá por conta do revezamento de um equipamento da academia, cadeira extensora, que culminou em agressão verbal seguida de física. Aí você se pergunta assim, às vezes é melhor você não tá na academia? Às vezes é melhor você não tá na academia, porque aí você vai pra academia e acontece um negócio desse, entendeu? Eu, inclusive, tava indo na academia, acabei largando um pouco, inclusive preciso voltar. Vamos entender que barraco é esse. Temos uns vídeos muito que mal filmados, inclusive, diga-se de passagem, pra quem filmou, melhore, tá? Porque tá péssimo, mas vou botar aqui pra vocês. Nossa, que alto. Ó, ó, ó. Gente, mas é uma barulhada que não dá pra entender nada. Eu não tô conseguindo entender a discussão que tá acontecendo ali, mas tem uma briga ali, uma briga física e verbal. E a outra segurando a menina, e todo mundo se segurando. Ai, tô gostando. Ó, esse bof aqui. Ai, esse bof seria eu na academia. O povo se matando na academia. Eu bem, ó, fazendo meu exercício, ninguém me atrapalha, amor. Ninguém me atrapalha, ó. Ó o bof aqui, ó. Na vibe dele. Na vibe dele, entendeu? Barraco. Cadê o contexto? Vamos ter o contexto do barraco que a gente tem áudio. Primeiro eu vou mostrar o barraco e depois o contexto. Ai! Gente, aqui tá puxão de cabelo. Aqui tá puxão de cabelo. Aqui, ó. Ó, uma mão no cabelo. Uma mão vai na cabeça. O movimento é sexo. Ó, aqui tá uma mão na cabeça e um puxão de cabelo. E chute. UFC, galera. Chegamos ao UFC Street Fighter. Meu Deus. Pois é, né? Climão, gente. Climão. Tem continuação aqui do barraco. Olha, juntou dez pessoas. Aqui tá um multião, realmente. Que grita é esse? A outra veio puxar por trás. Ai, meu filho. Sai da frente. Ah, tá. Pronto. Isso aqui foi o que aconteceu. Tá? Um grande barraco. Uma pancadaria. Um falsete ali no meio. Um homem passando a cabeça ali na frente. O outro ignorando que tem tudo acontecendo. Uma grande loucura, tá? Não sei se a Melody deu uma passada ali também. Enfim. Agora vamos ao contexto. Como podemos ver, até a polícia desceu pra academia. Dois e três fotos da Pamela Pontes que supostamente deu início às agressões. Tem aqui o Instagram e as fotos que o pessoal mandou e postou aqui que está proveniente na Trends. Olha, o grande barraco acontecendo. Beleza. Áudio 1. Uma pessoa da academia Max Forma, que aparentemente é o nome dessa academia, apresentando sua visão desse momento épico. A briga da Max Forma. A versão masterizada. Temos aqui um áudio com o início da fofoca. Vamos ouvir, galera. Vamos ouvir. Todo mundo com o fone aí bem atento. Bora lá. Ela não disse isso. O gay com a amiga, foi isso que ela falou? O gay e a amiga estavam fazendo a cadeira extensora. E a Pamela estava fazendo extensora também. Só que era numa cadeira pior. Tipo, era numa máquina pior, né? Cara, eu amo quando despersonalizam as pessoas, sabe? Tipo assim, o gay descreve as pessoas assim. Tem uma história da Gabriela, da Gabi e Gabi Fadel, que a Gabi uma vez estava no shopping e aí começaram a gritar ela assim. YouTube! YouTube! E ela ficou tipo assim. Gente, tem uma pessoa gritando muito. E ela falou, cara, será que é comigo? Mas meu nome não é o YouTube. YouTube! YouTube! Tipo assim. E aí ela falou, nossa, na hora eu me senti muito despersonalizada. Tipo assim, como se eu fosse uma coisa, sabe? E aí me lembrou essa história dela descrevendo o gay, sabe? Ele já não é mais um ser humano. Ele é o gay. Ele é apenas o gay existindo ali. E é sobre isso. Aí a Pamela chegou pra eles e perguntou assim. Ai, falta quantas? Aí ele, não, faltam duas. Aí chegou a mãe da Pamela e fez a mesma pergunta. Falta quantas? Aí faltava uma, né? Falta um agora. Aí a Pamela pegou e falou assim. Ai, meia hora pra fazer um exercício, não sei o quê. Meia hora pra fritar um peixe e fazer um arroz. Lembra? Não tinha esse meme da fazenda? Não tô acreditando nisso. Aí o menino falou, tipo, ai, pra que vocês estão comprando? Vocês estão fazendo aí, não sei o quê. Aí ele pegou. Aí ela pegou e falou, tipo assim. A Pamela. Af. É... Tipo, eles começaram a discutir assim. Ela pegou e falou, tipo, af. Essa academia só tem pobre. Aí ela... Gente. Af. Essa academia só tem pobre. E saiu com o seu óculos de sal. Ai, por que que tu não vai pra Green Life, então? Por que que tu tá fazendo aqui? Isso aqui só tem pobre. O que que é Green Life? Green Life é vida verde. Mas o que que é Green Life? É uma academia? Green Life é academia. Eu quero saber que academia é. Essa é uma academia cara? Essa Green Life é babado, gente? Essa Green Life que ela citou é babado. Tem um piscina enorme, ó. Vocês estão vendo? Não, não é porque eu não abri, burro. Green Life. Ai, essa academia é chique. Achei bonita. Legal. Não sei por que que eu parei minha vida pra abrir isso, mas tudo bem. Aí ela ficou, tipo... Aí beleza, ficaram se discutindo assim, por causa do exercício. Aí daqui a pouco, a Pamela pega e fala assim. É... É por isso que... É por isso que viado morre. O quê? Gente, mas isso escalonou. Tava tipo assim... Isso escalonou meio bizarramente. Como assim? É por isso que viado morre? Porque... Por causa de pessoas que nem você. Não sei o quê. É... E é por isso que quem fala demais apoia. Choplá! E aí pronto, é assim que resolve. Que que é isso, gente? Que que é isso? Desse jeito, bem pesado. Aí depois que ela falou essa frase bem linda... Uhum. A mãe dela, ele pegou e bateu uma foto da cara da Pamela. No que ele pegou e bateu uma foto da cara da Pamela... É... A mãe da Pamela partiu pra cima da... Da amiga. Gente, então é isso. Aparentemente, temos uma mãe e uma filha na academia querendo usar um aparelho. Que tinham duas outras pessoas usando, né? E aí teve essa grande confusão. Ok, entendi. Quem começou a confusão maior foi a amiga. Foi a mãe da Pamela. Porque a... Elas ficaram, tipo assim... Ah, então eu não vou mais sair daqui agora que eu quero fazer essa máquina mesmo. E ficaram em cima deles. Entendeu? Aí a mãe da Pamela foi batendo a menina, batendo a menina. Aí pronto, foi que começou a confusão. Meu Deus do céu! Chocado, gente. Gente, e aí calma que essa foi uma das pessoas contando a versão do que aconteceu, do que que houve, tá? Vamos ver a outra versão aqui do que que aconteceu. Uma segunda relatora postando a sua versão dos fatos. Queremos saber a versão de outra pessoa. Porque a gente tem que... A verdade, gente, nunca está em uma versão só, geralmente. Às vezes tem a outra, você tem que somar com uma informação de um, com a informação do outro, com a câmera ruim que o outro filmou. A gente vai catando informações assim. Bora lá! Cara, o ponto de referência é o gay. E isso que é complicado, porque às vezes a gente vira ponto de referência, sabe? Às vezes a gente vira ponto de referência. Eu já passei por essa situação de ser ponto de referência. E eu já ouvi a pessoa me dar como ponto de referência, tá? Eu estava no shopping, uma senhora estava ao meu lado, eu era jovem, tá? E quando eu era jovem, eu usava roupas extremamente extravagantes, roupas diferentes. E a senhora estava no telefone, e aí estava tentando, né, ser localizada na praça de alimentação, falando com o seu filho, não sei com quem que ela estava falando no telefone. Ele falou assim, eu tô aqui, o filho me estava localizando. Eu tô do lado de um menino com um casaco roxo, um casaco com muita informação, negócio esquisito, aqui do lado. Eu fiquei... Podia ter parado só no roxo, querida. Um negócio esquisito, começou a me humilhar. Eu fiquei, gente, me botou como ponto de referência e começou a me humilhar. Eu não tô entendendo porque eu podia ter falado, um menino com um casaco roxo, deixava por aí. Eu achei que ela ia começar a me bater também. Com um menino com um casaco horrível, com uma coisa horrorosa, um menino brega, ridículo. Eu tô aqui do lado de um ridículo aqui na praça de alimentação. Tá vendo, não? Um viado ridículo. Eu achei que fosse acontecer isso. Então, você às vezes vira ponto de referência. Esse gay virou ponto de referência de todo mundo. A menina tava tendo uma conversa sobre gay e lembrou dele. A outra falou gay. É isso, gente. A gente vira ponto de referência nas coisas. Isso acontece, realmente. Só que eu fui em outra, com um passe. Tu acredita que teve um pau de confusão, treta, murro na cara, arranhado no rosto, chão de cabelo. Gente, foi destruição mesmo. E uma menina que foi homofóbica com um viado lá. Aham. E com outra menina que foi gordofóbica. Gente, pau de quebradeira. Polícia militar chegou no local, dentro da Max Forma. Hello! Hello, galera! O barraco foi muito... A polícia, gente! Para tudo! O que é isso? Bem feito. Uma mofóbica puta tem que apanhar. É bom que ela fala o gay, o viado. Aí depois ela fala é homofóbica. Ela também milita e ela defende. Gente, eu assisti. Eu não queria assistir inteiro. Eu assisti trechos do canal da Beta contando essa fofoca e do canal do Matheus. Eu vi um trechinho de cada um. Eu falei assim, não. Eu quero ver essa fofoca em live. Porque eu mijei de rir nos primeiros cinco minutos do vídeo da Beta e nos primeiros cinco minutos do vídeo do Matheus. Eu falei assim, não, eu vou trazer porque eu também quero mijar. Eu quero mijar em live. Então eu só saio desse vídeo quando eu me mijar vendo essa história. Porque falaram que piora. Não é possível. Porque eu já tô achando que a história já está bem complicada. Mas a gente vai descobrir. Porque tem continuação do áudio da Samona. Gente, é todo mundo mandando um áudio mesmo? Terceira rodada de áudio. Uhul! É o barraco dos áudios, galera. Mulher, pelo que eu apurei, né? Eu tava na escada, mulher. Eu tava, tipo, do lado. Eu tava fazendo escada cardio. Menina, eu sei que era uma menina branca e tal. Padrãozão com a mãe dela. Gente, mas eu não entendi nada que ela falou. Foi um trava-língua aqui. Vou ter que dar um play de novo. Trava, trava, mulher e menina. Foi isso que eu falei. Mulher, pelo que eu apurei, né? Ah, pelo que ela apurou. Eu tava na escada, mulher. Eu tava, tipo, do lado. Ela tava fazendo escada cardio. Ah, ela tava do lado. É que quando a gente não tem vídeo, é muito complicado, gente. Você lê o labial. E aí, eu já tenho problema de audição. Aí, pra mim, fica difícil. Pera aí. Menina, eu sei que era uma menina branca e tal. Padrãozão com a mãe dela. Versus um viado lá. E uma menina que não era tão... Cara, não é possível. Que todos os áudios... De todas as pessoas. Essas pessoas, elas não se conhecem. Que todas essas pessoas escrevem esse menino como viado. Ai, meu Deus do céu. Gente, esse é o pior de tudo. Eu tenho certeza que na minha vida, eu fui muito descrito como o viado do rolê. O gay do Jean. O viado de roxo. Como essa mulher do shopping, sabe? É um padrão assim, né? Mas era branca e tal. Era um pouquinho mais gordinha. Mas ela não era gorda. Não era. Zero gorda, assim. Ela só não era esquelética como a outra menina era. Gente, ela é uma garota de esquelética. Ela era zero gorda, inclusive. E aí, gata, simplesmente... A menina, a padrãozão, né? Homofóbica. Chegou lá, meio que querendo usar a máquina. E como eles eram amigos, o viado é a outra menina. Eles estavam meio que fazendo o aparelho e conversando. Então, tava demorando um pouquinho. Mas, tipo, de boa. Ai, cara. Eu, assim. Eu tive minha época fit. Eu vou voltar, inclusive, pra academia, gente. Eu sempre saio e volto. É uma coisa louca, assim. Eu vou. Aí eu fico um tempinho. Aí eu fico bem. Eu falo. Agora eu já posso descansar. Depois eu volto. Mas uma coisa curiosa sobre academia. É que tem gente que tem raiva de revezar a academia, né? Revezar aparelho. É uma coisa que a gente vive de verdade, assim. Quando você vai pra academia. Eu tô falando como se eu fosse Manu City, né? Não, mas falando sério. Quando você vai pra academia. É uma coisa muito louca. Tem gente que você vê que fala assim. Ai, falta só dois, tá? Às vezes dá pra dar uma revezada. Dá pra dar uma ajudada. Só que no caso deles. Eles eram dois. E eles já estavam revezando entre eles. Aí também revezar de três. Eu já acho que é meio... Fica um pouco descabido, né? Ainda mais que... Já fica meio complicado. Mas tem gente que não gosta de revezar. É uma coisa que realmente acontece. E aí isso não existe. Você não querer revezar o aparelho. Porque você está numa academia com mais pessoas. Normal. Aí... A mãe da menina sentou no aparelho do lado. E falou. Vamos logo nesse aqui. Que vagou, né? Que tinha vagado. E a menina. Pois é. Porque eles não vão levantar nunca, não. Aí os meninos. Ela falou pra eles ouvirem. Aí eles responderam. Tipo assim. Vai, como se a gente tá fazendo nosso exercício aqui. Aí a mãe da menina falou. Essa academia só tem gordo, viado e pobre mesmo, viu? Ovo mais educado. Gente! Gente, ela xingou todas as minorias nesse barraco. Todas não, né? Quase todas. Todo viado e pobre mesmo. Cara. A gente ri porque a gente vê que as pessoas. Gente. As pessoas. Elas chegam num nível de falta de noção. Como é que a pessoa acha normal ela chegar dentro? Já tava achando tenso o negócio da outra ter falado que era pobre só. Já é tensíssimo. A mulher conseguiu escalonar a situação. O que que é isso? O que que é isso? Ovo mais educado. Aí a menina falou. Como é? Só tô tendo uma noção. Não sei o que. Aí começou. Tô totalmente sem noção falar um negócio desse. Em público. Falar na frente de todo mundo. Tomar um tempo de tomar um tapa na cara. Porque se fala. Eu estou presente. E aí fala. Esse viado aí. Esse viado. Não sei o que. Eu falo. É o seu o que? Viado. Toma. Pá. Aqui o viado. Choplar. O viado. Vou bem assim ó. Você não fale não. Você quer pensar as coisas na sua cabeça. Você fica com o seu preconceito dentro da sua cabeça. Você não vem me humilhar não. Não vem. Vamos continuar. Gata. Gente. Tô tentando fazer isso aqui com o bom humor tá. Porque o negócio é pesado. A história é bem pesada. Eu falei. Gente. Essa era tão levinha. Mas pelo visto não é não. É viado mesmo. Só tem veado, gordo e pobre. Não tem modos, não sei o que. Ponto. Aí começou. Homofóbica. Tá ficando louca, não sei o que. É pau pra um lado, pau pro outro. Gente. Quando deu fé. A menina tá com a alzinha na cara da outra. A pessoa puxa. Ai, tacou o quê? Uma alcinha? Alcinha de quê? De bolsa? Mesmo só tem veado, gordo e pobre. Não tem modos, não sei o que. Ponto. Aí começou. Homofóbica. Tá ficando louca, não sei o que. É pau pra um lado, pau pro outro. Quando deu fé, a menina tacou a alzinha na cara da outra. Tacou o quê? Tacou a alcinha? Eu não tô ouvindo. Tacou. Gente. Todo mundo aqui no chat tem problema de audição. Realmente. Botaram. Botaram. Eu ouvi tacou a calcinha. Botaram. Eu tinha entendido calcinha. Caraca, imagina. No meio de uma briga. Sou homofóbica. Não sei o que. A pessoa tira a calcinha. Choque. Pabra. Esse barraco aqui foi pra caminhos que a gente não espera. A pessoa tirou a calcinha e jogou na outra. Pra onde a gente vai? Pra onde a gente vai? Eu já entendi que as unhas, gente. É que, tipo assim, sem ver vídeo é muito difícil. Porque a gente não consegue ver a boca. E eu não tô ouvindo. Eu boto meus volumes no último aqui. Eu já não consigo ouvir as coisas direito, gente. Tô ouvindo um áudio sem vídeo. É complicado. Vamos ver aqui. Quando sou puxão de cabelo, o instrutor vieram separar. Chute. Sangrando. Sangue. Puxão de cabelo. Homofóbica. Homofóbica. Gordofóbica. E a menina não era gorda, gente. Era, tipo assim, absoluto. Gente, só viu. Cara, que horror. Eu tô rindo porque, tipo assim, o jeito que ela fala... Eu não entendi esse. Tipo assim... Mas a menina não era gorda. Mas se fosse, ela podia falar isso? Não. Tipo assim... Não podia sair xingando as pessoas na academia. Do nada. Do absoluto nada. Porque o outro era gay e ela não podia ter sido homofóbica só porque o garoto era gay, sabe? Ela não poderia ter falado. Ah, é por isso que o viado morre. Tipo assim, que isso? Sabe? Gente. Gente, eu tô... Enfim. Aí tá. Temos esses áudios. E agora a gente tem o... Desculpa. Áudio 4. O envolvido... Então, identificado como viado... Ai, gente. Desculpa. Identificado como viado prestando sua versão mediante os fatos. O que vocês vão falar? Ai, eu tô chorando, sério. Ai, que vídeo bom, meu Deus. Ai. A gente tava fazendo a extensora. Aí, nas cadeiras extensoras, tem uma lá que é melhor. Aí vai, tipo, em uma escala, né? Dá a melhor pra... Ele tá explicando. Pior. Aí ela tava fazendo numa ruizinha lá, né? Ok. Mas tava fazendo. Aí ela chegou pra gente e perguntou. Falta quantas? Falta duas. Ok. Aí continuou fazendo. Aí deu um segundo depois, a mãe dela chegou. Aí, quando a mãe dela chegou, a mãe dela chegou e perguntou de novo. Falta quantas? Agora falta só uma. Gente, mas a pessoa também tem que ter um mínimo de paciência. Não é possível que eles demoraram tanto tempo assim, de uma pra outra. A pessoa tem que dar uma esperada, que o tempo da pessoa terminar o exercício. Aí a gente tava assim, em pé, descansando. Aí ela pegou e soltou. Ai, a filha, né? Que já tinha perguntado antes. Ai, meia hora pra fazer um exercício. Gente, mas aí também a pessoa faz o tempo que a pessoa quiser. A pessoa está pagando a academia como você. Não. Aí você, pelo amor de Deus. Entendeu? Aí a gente olhou assim pra cara dela. E você tá com pressa. Por que você já não tá fazendo aí? Aí a mãe dela pegou e se meteu. Sim. Mas a academia é pra treinar. Não é pra ficar conversando e passar meia hora em um aparelho só. Ai, bicha. Aí começou. Ai, ai. É que assim, eles estavam intercalando entre dois. E gente, o povo também tem que se acalmar. Se você tá com pressa, aí você, né, sei lá, paga um personal, entendeu? Pra fazer exercícios específicos ali se a cadeira não tiver disponível. Ou você vai fazer outro exercício. Se você tá com pressa, aí você não tem que ir numa academia que tem gente frequentando. Entendeu? Aí ela pegou e soltou uma piada assim de... Ai, nessa academia só tem pobre, sei o que, sei o que. Aí eu, oi? E o que? Gente, eu tô rindo dele. Pobre, ó. Meia hora em um aparelho só. Ai, bicha. Aí começou. Ai, meu amor, então paciência. Aí ela pegou e soltou uma piada assim de... Ai, nessa academia só tem pobre, sei o que, sei o que. Aí eu, oi? E o que que tu tá fazendo aqui, então? Por que que tu não vai malhar na Green Life? Que a Lisa, né, não tem condição de pagar. Ai, toma, deu na cara dela. É, vai malhar na outra. Não tem dinheiro pra pagar outra, meu amor? É isso aí. Gente, eu tô achando ele tudo. Um tudo. O viado é tudo. O gay. Aqui, eu e a Letícia começando mais ricos. Eu digo isso porque também sou um gay, um viado, como ele. Então estamos entre iguais. Nós podemos falar o viado, o gay. Estamos entre parceiros, entendeu? Amizade. Ká, 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 ká. Começou só no deboche. Aí o que que foi piorando? Quando ela foi percebendo que eu era viado, quando eu comecei a falar, ela... Ai, só podia ser ele dê-lo, esse viado. É por isso que... Gente, essa mulher, ela conseguiu se queimar com todos os grupos. Com todos os grupos do mundo. Por isso que viado estão morrendo por aí. Por causa de você. Por isso que... Caralho! Toda a homofobia do mundo é sua culpa, gay. É sua culpa. É a culpa do gay que tá na academia e não quer revisar o aparelho. E não tá revisando o aparelho. A culpa da homofobia do mundo é desse gay. Gente, o que que é isso? Que os viados morrem, disse, desse jeito. Aí quando ela falou isso, né, homofobia pesadíssima. Por isso que os viados morrem. Aí eu comecei a me saltar, comecei a gritar lá na cara da minha. Olha a sua homofóbica. Gente. Quando eu comecei a gritar, a homofobia virou um círculo. Todo mundo soltou os equipamentos. Virou um círculo, assim. Todo mundo começou a ver, todo mundo começou a gravar. E ela chamando a minha amiga de gorda. Porque a minha amiga tava me defendendo, né. Olha, se ele é viada, o que é sua velha? Porque a mãe dela, a mãe da menina tava pior que a filha. Olha, pegamos mais uma categoria aí, ó. Ageísta também. Problema com a idade das pessoas. Ó, já foi preconceituosa com gay, com não binário. Com gordo, com pobre. Agora teve preconceito de idade, ageísta. Vamos pegar mais quais preconceitos, galera. Até o final do vídeo, acho que dá pra pegar mais uns cinco. Uma véia daquela se trocando, mulher, com a gente. Duas, duas... Ai. Aí, resumindo. Chamar a Letícia de gorda. É... O que mais? Não, Deus, não tô me lembrando mais. Sim, chamar a Letícia de gorda, chamar a gente de pobre. Me tirando o fato de que eu disse que os viados têm que morrer mesmo. E... Aí, nessa briga toda, elas se levantaram. Ah, pois agora eu só vou sair daqui. Quando... É, pode ser tarismo também, mas acho que é ageísta também, né? Quem, tipo, tem problema. Que porra é ageísta? A gente tá no Brasil, é etarista. Ah, desculpa, Beatriz. Ai, eu fui muito gringo agora, né? Ai, gente, age... Ageism... Desculpa, não, brincadeira. Não, mas é etarismo, né? É que também tem gente que fala que é ageísta também. Mas é etarista, desculpa, gente. Eu fui meio... Ai, eu penso em inglês, né? Brincadeira, não. É porque eu achei que era assim mesmo que falava. Quando vocês... Saem desse equipamento, o que eu quero fazer é aí agora, minha filha, pra quê? Aí, ela ficou em cima da gente. Em cima da gente, que não dava nem pra levantar a perna pra fazer exercício. Aí, ela disse assim... Gente, eu tô imaginando a mulher assim, ó. Igual Homem-Aranha, assim, sabe? Em cima deles. Enquanto eles estão lá na parede. Meu Deus do céu. Você levantou. E na hora que eu fui gravar a cara dela, que eu bati a foto dela, ela pegou e empurrou assim no celular e foi pra cima da Letícia. A mãe e a filha não vieram pra cima de mim. Aí... É porque ela tem que atingir todas as minorias. É que ela já tinha te atingido verbalmente. Agora era hora de ir pra outra pessoa, entendeu? Não pode, senão ia ser muito homofóbico da parte dela. Ela já verbalizou homofobia, aí ela tinha que deixar só na verbalização. Pra outra, ela já podia ir mais pro embate físico mesmo. Porque aí, ela tava tentando, né, atingir todas... Porque é o bingo das minorias. Ela queria atingir todas as minorias. Então agora, ela tinha que ir pra outra parte também. Começou a briga. Ela empurrou a Letícia. A Letícia foi pra cima dela, ela arranhou a cara da Letícia. Tem até vídeo da Letícia chutando ela. Exatamente, Nicolas. Ela divide igualmente o preconceito dela. Exatamente, gente. Exatamente. Sim, aí começou a confusão. E todo mundo viu que a agressão foi da parte delas. Então, aparentemente, o pessoal da academia está do lado deles. Tá? E aí, que não acabou a fofoca. Porque a Letícia, ela resolveu fazer um vídeo contando a sua versão dos fatos. Porque a gente ouviu aqui ele falando, a gente ouviu, né, cada um trazendo suas versões. E qual que é a versão da Letícia? Letícia vai trazer pra gente e vai nos informar. Oi, gente. Vai, Letícia. Conta pra gente. Letícia vai trazer aqui pra gente uma informação super relevante da fofoca do barraco. Letícia, seu microfone está baixo? Não me irrita, hein, Letícia. Tudo bom. Se você não me conhece... Tá baixo, tá me irritando, Letícia. Vou ter que aumentar seu som, porque você me irritou. Você trouxe um som extremamente baixo pra essa live. Resolvi pra você. Oi, gente. Tudo bom? Bom, se você não me conhece, mas você é de Fortaleza, fica no vídeo. E se você não é de Fortaleza, mas quer saber a fofoca, fica no vídeo também. Então, gente. E a gente quer, amor. A gente quer saber tudo. A gente, o chat, todo mundo. Tá falando de Fortaleza, comigo, com meu amigo e com mais duas pessoas de uma confusão em uma academia. Não vou citar nomes de ninguém, nem vou falar nada, mas vou explicar a versão da história, a versão correta, né? Porque já saiu no jornal, já saiu em todo lugar, né? E eu... Gente, tem que explicar. A voz da Virginia, socorro, gente. É a Virginia. Ela tem a voz da Virginia. Pelo saco reconhecido. A voz da Virginia. Vocês acham? Não sei se acha parecida. Será que é? Não sei, chat. Deixa eu ouvir mais um pouquinho, que eu não sei. Eu acho que é urgente, sabe? Porque a Virginia tem muita maneira de falar gente, 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 sabe? Acho que talvez seja isso. Aí já volta a resposta. Acha duas, fala assim, agora que você fez essa cara, três. Aí já começa o barraco aí, entendeu? A querida, as meninas não estavam nem fazendo o barraco aí, daí já ia começar a estourar o barraco. Ah, mas a pessoa vai ficar duas? É duas, sabe? Não sabe contar, não? Acabei de explicar que é duas. Porra, falei, uma, duas. Já é duas. Não entendi, mas tudo bem. Ela, tomara que ela não venha brigar com a gente, que não vai dar certo. E aí a gente ficou lá, nossa. Beleza, ela ficou lá esperando. Aí, gente, ao lado da gente tinha uma outra cadeira extensora, e essa cadeira extensora ficou livre. Essa menina foi fazer a cadeira extensora que estava ao lado. Aí eu pensei, não, pois pronto, agora é o show. Ela não vai brincar essa cursão com a gente, ela vai ficar de boa. E acabou. Então, peraí. Não, peraí que agora me irritou mais ainda. Existia uma cadeira do lado, que era o mesmo aparelho, e a Mona queria fazer naquele aparelho específico? Ah, mas vai pra porra, né? Pelo amor de Deus. Se existe um aparelho do lado, e você está usando já o aparelho, você quer o aparelho específico? Você anotou seu nome, parece que é colégio. Sai, é a minha carteira. Você anotou seu nome nela? Tem seu nome aqui? Olha, assada, que coisa ridícula. Eu, hein? Amores, não. Peraí, a mãe da menina chegou. Tá. E aí, parou em frente à cadeira extensora dela e perguntou alguma coisa que eu não ouvi. Aí ela resmungou pra mãe dela, e a mãe dela ouviu falar com a gente. Aí perguntou. Faltam quantas pra vocês? Aí eu fiquei meio assim, né? Mas eu respondi, eu falei, falta só uma. Ah, você que falou. Falaram no primeiro áudio que essa era a melhor. Dane-se que era a melhor. Tipo assim, é uma coisa se não tivesse. Ah, é melhor. Tá bom. Um dia da sua vida você melhorar aqui é pior. Vai mudar a sua vida? Nossa, porque se eu não fizer na cadeira X, o resultado vai ser completamente diferente. É um dia da sua vida, anjo. Na academia você vai fazer um barraco porque você quer sentar na cadeira, que você quer usar a cadeira, que a outra pessoa tá usando, tá revezando, tá marcando o tempo da pessoa, sendo que tem uma disponível. Ah, vá se f***. Gente, desculpa. Aí, isso pra mim, pelo amor de Deus. Deus, se você é uma pessoa que fica na academia brigando por causa de um aparelho que tem outro disponível. Ah, mas o outro é melhor. Você é chata. Você é uma pessoa chata. Porque não tem sentido nenhum de você fazer um negócio desse. Se tem uma cadeira disponível, é que eu tinha achado que não tinha e estavam brigando porque era a guerra da carne, sei lá, entendeu? Ah, meu Deus, precisa sentar nessa cadeira. Meu treino não vai ficar completo. Eu já acho que assim, por causa de um aparelho seu treino não vai ficar completo, vai fazer outra coisa, entendeu? Pelo amor de Deus. Aí também, eu já acho que o pessoal também leva as coisas muito... Porque vamos se acalmar, todo mundo. Vamos todo mundo se acalmar, respirar agora. Aí a menina pegou e falou assim, é, faz horas que faltam só uma. Aí, gente, eu ainda na minha... Não, porra, fazem horas, é, debochou, né? Fui debochada, foi debochada. Gente, eu acho que assim, tá muito especificado. O que essas meninas queriam era academia livre pra elas. Aí, meu amor, aí vocês vão pra uma outra academia mais exclusiva, aí vocês fazem outra porque elas estão... Não, eu quero que você tenha que fazer nesse aqui e a mãe do meu lado. A gente segura a mão, manda a outra e balança os braços. Porra, você quer fazer mais o quê? Quer fazer pelada também, não, o exercício? Daqui a pouco você vai começar a botar regra na academia que nem existe. Ela poderia fazer o exercício com a mãe, não poderia não? As duas revisando? Não entendi. Aí, gente, ela começou a descer, ela começou a ser baixa, sabe? Bem baixa, bem baixa. Ela me chamou de gorda. Ela chamou de gorda. Ela falou que meu amigo era um viado, que meu amigo era um gigolô, que por isso que viado... Ó, teve mais, gigolô, chamou de gigolô também, ó. Afetou também a classe das garotas e garotas do programa. Gente, aí também... Sim, ai, gente, sim. Ela falou isso. Falou que o viado tinha que morrer, que o viado tinha que queimar. E todo mundo que tava perto escutou ela falando exatamente essas coisas. Se vocês aqui de Fortaleza vêem áudio, tem muita gente que tava perto e escutou ela falando isso. Falou que o viado tinha que morrer, falou que... Falou que todas as atrocidades, falou que a academia era uma academia de pobre. Aí eu olhei pra ela e falei, meu amor, então vai malhar uma academia tal, porque lá é 500 reais, que é no shopping, vocês não sabem qual é. A gente já sabe agora que é essa aqui, ó. Essa é a academia cara, Green Life. Ela não quis fazer a publi, mas a gente... Inclusive, ó, Green Life, vamos pagar a nossa publi aqui. Perdi o vídeo da... Ah, achei. Que lá é 500 reais. E você, amor, vai malhar uma academia de rico. Já que você é tão rica assim. Aí aquela senhora desgraçada, tem gente... Gente, olha, sinceramente, tem gente que é assim. Se a mãe não educa, a gente tem que educar. Mãe e filha, não tem essa, amor. Não tem. Não tem, não tem. Aí, gente, aquela pedra, paga a bunda, simplesmente, começou a me chamar de... Meu Deus. ...gorda também. Olhou pra filha dela e falou assim, filha, fica quieta, filha. Sabe o que é que ela precisa? De esteira. Não me chamar de feno. Ah, precisa de esteira. Ela é uma gorda. Gente, vamos ver o perfil. Inclusive, posto vídeo de academia. Sabe? Vamos dar uma olhada lá. Vamos olhar se eu sou gorda. Gente, mas é que se fosse, o que essa mulher tinha que falar isso? Se meter na vida dos outros? Falar do corpo dos outros? Que doideira é essa? É que independente dela ser gorda ou não, dane-se. É que parece que, tipo assim, não, eu não sou gorda. Não é sobre isso. Ela não deveria ter falado isso. Não deveria ter falado nada do que ela falou. Entendeu? Mas, enfim, falou que minha bunda era de gordura. Porque eu só tinha bunda porque eu era gorda. Que meu amigo só tinha bunda porque eu também era gordo. E a bunda era de gordura. E ela é dessa filmura, gente. Vocês sabem de o que eu tô falando. Se esse vídeo virar, vai voltar. Localização de fotonesa. Gente, vocês sabem de o que eu tô falando? Vamos no perfil da menina. Ela usa o Photoshop no 5. Não dá nem pra saber que é ela, gente. Sério. Olha, na minha é Photoshop no 5. Agora existe categoria. E na minha época, quando eu rebocava bem as minhas fotos, que eu já fiz isso bastante, eu passava FaceTune assim. E não tinha várias camadas sobre camadas. Era meio que uma camada. Dá pra agora fazer camadas sobre camadas? Interessante. Tanta coisa que a gente descobriu dela. Ela já era mal falada na academia. Ela já era mal falada em todos os lugares que ela frequentava. Ela é mal falada. Então, fruta podre cai sozinha. Ela mesma se derrubou. No fim, gente, ela começou a xingar mais ainda o meu amigo. Começou a ser mais homofóbica. O possível que ela foi... Gente, pelo amor de Deus. Seco 21, gente. Tem gente que... Gente, você pode pensar. Porque, obviamente, sempre vai existir racismo. Sempre vai existir homofobia. Sempre vai existir... Nossa, mas adorei. Você pode pensar, tipo assim. É que o ideal é você não pensar, né? Que você deveria respeitar as pessoas. Você pode pensar, fica... Mas é aquele negócio, né? Se as pessoas são preconceituosas, que elas ficam com preconceito dentro da mente delas. Entendi o ponto. Rodofobia. As pessoas não vão mudar da noite por dia. Mas, porra, vão ter noção, porra. Pensa uma coisa. Mas você não precisa sair falando, não, caralho. Enfim, gente. Ah, querida, eu continuo ofendendo o meu amigo. E me ofendendo. Eu até tenho uma parte que eu fiquei bem calada. Eu me resguardei. Eu pensei, não, não vou falar nada. Só que elas duas, gente, saíram da cadeira de extensão delas. Vieram pra frente da minha cadeira e do meu amigo. E falaram que a gente não ia fazer o exercício. Aí meu amigo pegou e falou assim. Pois agora você vai ter duas bucetas pra tirar eu e minha amiga daqui. Aí ela falou assim. Não, ele não disse isso. Ele não disse isso. Ele disse isso. Gente, esse menino é bom do barraco. Nossa, até derrubei as coisas aqui. Pois agora você vai ter duas bucetas pra tirar eu e minha amiga daqui. Aí ela falou assim. Duas o quê? Aí eu falei duas bucetas. Você não escutou, não? Não. Não tinha uma música que era assim? Ela queria ter duas bucetas pra sentar ao mesmo tempo. Não tinha uma dessa? Tinha uma música dessa, não tinha? Eu lembro que foi um hit essa música há uns anos atrás. Não tinha, não? Eu lembro. Nossa, sua mãe não te deu educação, amor. Sua mãe que não te deu, né? Ela faltou umas boas pizzas. Porque você é uma ridícula. Simplesmente. Ela continuou e ficou lá na nossa frente. Aí eu falei, cara, que bom então. Porque agora a gente vai ficar aqui até meia-noite. Vai ficar aqui até meia-noite. Não se preocupe, não. Porque daqui a gente não sai. Aí elas ficaram lá pra apresentar a gente e também não vai sair. Aí foi na hora, gente, que meu amigo perdeu. Gente, essa live de hoje, sério, a gente tá aprendendo vários xingamentos. Pois agora você vai ter que ter duas bucetas. Esse é o primeiro. E o outro é, ah, eu devo ter jogado pedra de craque na cruz. Que o pessoal comentou aqui, falando. Que são termos que, tipo assim, pra mostrar que você tá realmente prejudicado. E quando você quiser afrontar alguém. A gente aprendeu dois termos novos pra gente poder usar aí no nosso futuro, né? As estribeiras, porque com certeza, pelo amor de Deus, gente. Não tem como a pessoa chamar a pessoa de gay. Tipo, de gay, viado. Que viado parece um regente. Não. Aí meu amigo começou a gritar. Sou homofóbico, sou homofóbica. E não sei se esse vídeo circulou, mas ele tava gritando. Sou homofóbico, bem alto. Aí eu levantei da cadeira extensora. E falei, gente, agora os pensamentos intrusivos vão ter que me vencer. Entendeu? Não tinha uma cadeira naquela hora, mas eu tinha a minha mão. Pra amar acertar essa filha da puta homofóbica. Eu vou recolher tudo. Ai, gente, menina. E aí, a mulher, simplesmente levantei. Quando eu levantei, falei. Você não vai falar assim com o meu amigo. Você baixa o seu tom. Aí ela veio pra cima de mim. Na hora que ela veio pra cima de mim, ela falou assim. Pô, então me cala. Eu quero ver se você vai me calar. Acabou. Mimei, galera. Mimei, mimei. Mimei, galera. Mimei. Ela se mimou com o punho na face de outra pessoa. Falei, agora bota. O papo vai chorar. Enrolei minhas duas mãos aqui no cabelo dela e puxei pra baixo. Bicho. Acabou pra ela. Comecei a puxar, puxar, puxar. Gente, se vocês verem no vídeo, a pescota tá deslocando assim, ó. De tanto que eu tô puxando. Tem que compartilhar o vídeo, gente, que eu queria deixar bem claro. Que eu grito não é de dor. Você deu um falsete ali e a gente ouviu muito que bem. Eu vou até botar aqui de novo que você deu um grito assim. Igual da Melody. Parece que a Melody tá no vídeo, ó. Foi esse aqui. A gente ouviu bem. Amiga, foi um gritão. Parece um grito de dor. Se não foi dor, você tava cantando Barbie de chapéu da Melody. Alguma coisa ali tava acontecendo. Não sei muito que bem o quê. Estou sendo machucada. Pelo contrário, eu não senti ninguém me batendo, tá? Eu fui azunhada e eu nem senti. A drenada ainda que tava tão alta. Eu não senti. Eu tô sentindo eu batendo, acertando aquela vagabunda. Aí, eu simplesmente bati, bati, bati. Chutei ela. Chutei a barriga. Chutei tudo. Ela tentando me chutar. E eu chutando. Mas... Gente, que isso? Mas ainda ela conseguiu embati muito, gente. Aí, chegaram pessoas pra tirar. A mãe dela viu que ele bate em mim, gente. Uma senhora de 45 anos. Se tracando com gente. Bem mais louca que ela, sabe? Sabe? Gente, a gente tá, ó... A gente tá fazendo bingo dos preconceitos. Falando... Ela falando... Uma senhora de 45 anos. Preciso, gente. Vamos educar os filhos da gente. A não ser que nem esses seres humanos. Uma senhora? Pô, eu também tô quase senhora, então, daqui a pouco, gente. Meu Deus do céu. Vamos continuar aqui. Não pode viver em sociedade com outros seres humanos. A gente tem que se trancar em casa e ficar dentro de casa, gente. Afinal, eu só sei que esta bendita cuja apanhou o sol de rabo. Me tiraram em cima dela. Aí, quando me tiraram, eu comecei a chorar. Porque, claramente, eu fiquei muito ansiosa depois. A adrenalina passou. Eu fiquei super ansiosa. Eu comecei a chorar muito. Não era de tristeza, porque eu fiquei muito ansiosa. E eu fiquei muito mal, né? Porque eu não queria brigar. Eu não queria que chegasse a esse ponto. Eu não entendi a briga, entendeu? Eu não entendi porque... Gente, foi uma coisa muito sem noção. Porque a pessoa tava fazendo. Não tinha sentido ela brigar. E eu vi que sabe no jornal que era por conta de demora no equipamento. Então, é mentira isso, né? Só pra ficar clara, é mentira. Não foi demora no equipamento. Elas podiam fazer. Elas tinham equipamento de virar só. Não quiseram fazer. Resumindo, a academia de toda ficou do nosso lado. Porque a academia já conhece ele e a mãe dela. E sabem que elas não são pessoas do bem. Na verdade, a Fortaleza inteira praticamente conhece elas. E sabem que elas não são pessoas do bem. E resumindo, até a polícia acabou ficando meio que do nosso lado. E, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse babado. Né? Rendeu muito. E é isso, mores. Beijo. Gente, que babadaço. E aí, calma. Que o pessoal botou aqui no roteiro que teve desdobramentos da fofoca. Aparentemente, pegaram, cortaram esse vídeo aí da Letícia. E aí, colocaram a parte dela, tipo, se orgulhando que ela bateu na mulher, né? Não botaram a história toda. E aí, a galera começou a atacar muito hate na Letícia. E ela teve que vir publicamente falar que estava tomando muito hate. Pra falando, galera, parem. Parem agora. Parem de me tacarrete. Não, ela vai contar a versão dela. O que aconteceu? Não sei nem se o negócio é sério. Eu tô aqui. Parem, parem, tipo. Deixa eu ver aqui, ó. Gente, tô vindo gravar esse TikTok de... Ih, ela veio. Parece sério, gente. Parece sério. Vou parar de brincar aqui pra ouvir o que ela vai falar. Gente, tô vindo gravar esse TikTok de novo. Porque o TikTok não deixou postar. Porque deu violação de... Sei lá, de violação. Não entendi. Não vou falar palavrões. Não vou... Pra não ter direito de nada. E é o seguinte, gente. Não queria mais falar sobre essa briga. Mas simplesmente uma página no Instagram. Postou um vídeo meu. Distorcendo a minha versão. Distorcendo a versão correta da história. Ih. Página essa. Ih, é corte é foda, né, gente? Dependendo de um corte mal feito, o povo acredita que aquilo ali é o que é complicado, amiga. Ih, picotaram o teu vídeo, né, amor? Complicado. Aqui eu procurei hoje mais cedo, quando eu vi que eles postaram o vídeo da briga, eu procurei eles e eu perguntei, oi pessoal, tudo bem? Vocês poderiam, por favor, postar o vídeo certo, explicando? Porque, na verdade, o motivo da briga foi por homofobia, não foi por revezamento de equipamento. Aí, quando foi agora mais à noite, o pessoal começou a me mandar no direct. É... Começaram a mandar no direct, simplesmente que a página cortou a parte do vídeo que eu falo. Me mimei, galera. Bati mesmo. E eles postaram só isso. Aí, simplesmente, as pessoas começaram... É como se ela estivesse, tipo, super se orgulhando de ter batido e não ter contexto, né? Por que que ela se orgulhou disso, né? O destilamento de ódio, né? Infelizmente, porque a internet é assim. Sem saber da situação, sem se interar sobre o assunto. E, gente, se não tivesse informação sobre o assunto, beleza. Mas foi postado em jornal, se a TV postou. Que estava investigando a situação. Outros jornais postaram. Twitter tem informações. O Instagram, o TikTok. Nosso vídeo bateu 2 milhões, galera. Então, assim, eu estou usando as minhas visualizações pra pedir que, por favor, vão nesse Instagram. Eu não sei se eu posso colocar aqui. Eu ia até colocar. Vou colocar aqui só a imagem, né? Eu vou colocar só a imagem do print. Mas eu não vou escrever o Instagram deles. Só que nos comentários, aqui na legenda, eu vou deixar o Instagram deles. Por favor, galera. Vai lá no Instagram comentar. Que é mentira. Que eles tentam apagar o vídeo. Ou derrubar aquele vídeo. Eu perguntei pra catar o vídeo, gente. Eu acho que eles apagaram, tá? Porque eu não achei o vídeo. Então, eu acho que foi apagado. Ou eles simplesmente postem a versão verdadeira. Porque, gente, isso é calúnia. Eles pegaram a minha imagem. Eles simplesmente pegaram a minha imagem. Que, sim, está exposta lá pra todo mundo ver. Mas eles usaram a minha imagem de uma forma errada. De uma forma onde eles mentem. E isso é problemático. Porque eles tinham a oportunidade de... Eles tinham a oportunidade de falar sobre uma pauta muito importante. De levantar uma pauta importante. Que é a homofobia. Que é a gordofobia. Que é crime, gente. Que é crime. E eles não fizeram isso. Eles simplesmente preferiam mentir. E ficar do lado de pessoas homofóbicas. Meu Deus. Ai. Ela falou. Senhora, de 45 anos. Gente, senhora é a forma educada de falar. Toda vida que eu vou falar com uma pessoa, eu falo. Senhora, tal coisa. Tanto que, gente. Às vezes eu peço comida no iFood. Eu desço lá embaixo. E o cara do iFood fala assim. A senhora vai querer o quê? E, gente. Eu tô 22 anos. Entendeu? Isso é educação. É. Que no contexto ali ficou... É educação, gente. E assim, eu tô cansada, gente. Mentalmente. Porque eu não queria ter ficado conhecida por briga. Eu tô amando que vocês estão sendo muito legais comigo. Muitas mensagens positivas. Que vocês gostaram do meu jeito. De mim. E isso, pra mim, é muito gratificante. Eu sei que tem alguns malos que vêm pro bem. Mas tem mensagens que eu nem li. Eu nem li aqueles comentários. Entendeu? E, gente. Quando eu falo que eu bati. Eu bati pra me defender. Entendeu? De uma pessoa que me agrediu verbalmente. Entendeu? Ela agrediu. E ninguém sabe a dor de ninguém. Tá? Porque eu já sofri com bullying. Tá? Eu já sofri com bullying. Porque eu já fui gorda. E as pessoas não tinham noção das coisas que elas falavam pra mim. Eu quase tive depressão. E ela ter falado aquilo pra mim foi horrível. Certo? Foi ruim. Porque a gente disse que eu tanto luto pra que ela evolua. Ficou muito mal naquele dia. E, ainda mais, ela foi homofóbica. Ela cometeu um crime com um amigo meu, gente. E podia ser com outra pessoa. Ia ficar revoltada de todas as formas. Porque eu odeio a homofobia. Eu odeio as pessoas que são homofóbicas. Que são racistas. Enfim. Eu odeio o preconceito. Ela tá nervosa, gente. Mas, assim. Um aviso pra essa Mona. Letícia. Eu não sei se você vai assistir o vídeo. Que é o seguinte. Gente, é por isso que eu falo tanto sobre esse negócio que eu bato na teca aqui do canal. Quando você posta um vídeo na internet. Meu amor. É que, às vezes, as pessoas não têm noção do impacto que a internet tem. Que o povo, às vezes, acha que é só um videozinho. E quando eu vejo esses adolescentes, pessoas muito novas produzindo, eu falo... Se a pessoa souber que você vai ficar no futuro dela pra sempre. Não sei se eu tava muito que falando isso, sabe? Porque é uma coisa complicada. No caso aqui, ela expôs uma situação realmente pesada que aconteceu e tudo mais. Mas, é isso. Na internet. Na mão dos outros, mal intencionado. Que, às vezes, faz um corte estranho. A mão vira problema. Tem gente que tá preparado pra isso. Pra quando bota a cara na internet, a mão acontece. Mas, infelizmente, sempre vai existir. Porque existem pessoas como essas que vão lá no Instagram postar mentira. Então, se vocês puderem. Por favor, gente. Eu nem queria aparecer desse jeito aqui. Eu quero muito trazer vídeos alegres, felizes pra vocês. Mas, infelizmente, eu não estou bem. Porque a pessoa vai postar mentira. Então, por favor, gente. Por favor. Vocês são foda. Por favor, vão lá. Vão lá falar a verdade. Por favor, gente. Obrigada. É, não. A Mar falou um negócio que, tipo assim, gente. Não tem nem cabimento comparar o... O que ela falou. Uma senhora. A gay tem que... Né? E de básico. Isso aqui é uma coisa... Porra, discrepante. A galera ficar comentando coisa nisso. Porque tem nem cabimento. Só que eu acho que a galera que comentou isso. É a galera que, provavelmente... Não sabe o contexto todo. Entendeu? Era isso que ela estava explicando. Que a página cortou lá. A galera não entendia o contexto. Por isso isso aconteceu. Gente. Barraco e... Será que temos desdobramento nesse barraco? Porque eu acho que talvez tenha mais. Será que tem? Deixa eu ver o perfil da Letícia aqui. Que a gente quer saber. Se tiveram mais desdobramentos. Não tiveram. Gente. Deixa eu falar. Oi, galera. Aqui ela está falando sobre a alimentação dela. É, gente. Ela não falou mais sobre. Oi, galera. Não falou mais. Se tivermos desdobramentos. Se tivermos as envolvidas falando sobre. Podemos fazer um vídeo. Se vocês quiserem. Deixarem muito like. Então já deixa like nesse vídeo. Comenta qualquer coisa, gente. Que os vídeos aqui ajudam. Quando vocês comentam um negócio. Qualquer coisa. Comenta coração. Um ponto. Qualquer coisa que vocês comentarem vídeo aqui no canal de cortes ajuda. Então comenta alguma coisa aí para ajudar esse vídeo a subir. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu me diverti no vídeo quase até o final. Mas aí o final começou a ficar muito pesado. Já estava pesado o tempo todo, né? Mas a gente tentou trazer de uma maneira leve aqui. E é isso. É isso, gente. Essa foi a treta aí da mulher. Que a galera começou a dizer que. Supostamente aí odeia gordo, viado e pobre. Porque, né? Ficou acusando todas as minorias. Xingando todas as minorias dentro da academia. A plenos pulmões aí para a galera ouvir, né? E uma coisa complicada realmente. Mas quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam desse barraco? Comenta aqui. Porque parece que. Essa história ainda vai desenrolar. Será? Saberemos em breve. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.